Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem mim Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda se tomou-se aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para querer você comigo Vendo você estou num paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor Estou arrasado Eu sou MC Macim e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta baterão Eu entrei em um desespero Abrei a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou terminando com satisfação Procure alguém que cure o seu coração Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem discurso Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Eu passo por ela e não dá pra aguentar Morena linda, toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outro em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta baterão Eu entrei em um desespero Abrei a porta Não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar belongs in-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen-domen O nada me importa, eu só penso, 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 penso em você O nada me importa, não consigo te esquecer Perdi você agora O que posso fazer pra ter Você É solidão, sufocar Perdi você e agora É pra sempre Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo, passo, passo o dia inteiro esperando pra te ver Tudo que tenho nessa vida é você Porque você demora Muita aflita eu estou e por você Esperando Venha, venha, pega, 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 me deixe mais Porque eu Deixa porque eu te amo Nada, nada me importa, eu só penso, 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 vê se você volta Não, 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 passo o dia inteiro Esperando pra te ver Tudo, tudo o que tenho Nessa vida é você É você Quando penso em você Eu não Não consigo controlar A solidão A terra Mas é só você Só você me faz curar Mas você não quer Nem pensou Nem pensou em se amar E estou condenado Para sempre Para sempre eu vou te amar Pra sempre, pra sempre você Vou te, vou te conquistar Pra sempre, pra sempre você Sempre vou te amar Pra sempre você Não vou te, vou te conquistar Mas pra sempre você Só me, só me fez chorar Só me fez Só me fez Sempre quando eu penso que não vou me atingir, não paro Meu corpo se arrepia, eu chego rápido a chorar A saudade bate fundo, eu só vejo teu olhar Te sentindo, quero em você, tem meu rendimento, quero em quem tá real Muita velha eu falo assim, uma vez foi muito pouco, eu quero fazer só blamei O problema é muito assim, me alucar meu coração Você quer ficar o dia, não 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 Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap de ver Carmo, som! É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu um beijo das crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era funkeiro O punk não é modimo, é uma necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atleta Esquecer os atletas Foi com a melhor famílio, feliz que comprou sua dor E bem antes da hora ele já estava arrumado Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam, ele estava animado Sua alegria era tanta, ao ver que tinha chegado Foi o primeiro a descer, e por alguns foi saudado Mas naquela triste esquina, um sujeito apareceu Com a cara amarrada, sua alma estava um breu Carregava o ferro em uma de suas mãos Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, que foi pro baile curtir Hoje com sua família, ele não irá dormir Porque era só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Com aquela triste esquina, um sujeito apareceu Com a cara amarrada, sua alma estava um breu Carregava o ferro em uma de suas mãos Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, que foi pro baile curtir Hoje com sua família, ele não irá dormir Porque era só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Era só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva, que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade e um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci é E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Ficar lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela Trocada presidência uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança O povo tem a força só precisa descobrir Eles lá não fazem nada Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar É, eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo por que me deixou Volte pra mim, meu amor Mostra o que é amor para essa rapaziada, DJ A gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da ponte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, eu só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho, ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Eu peço por favor volte pra mim Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, eu só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto odorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor tornou-se amizade Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da ponte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, eu só quero você Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da ponte Eu digo para o mundo que eu amo você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo, eu só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto dor As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei O que eu cantei agora foi realidade O que eu cantei agora foi realidade Eu amo você É que eu moro na estrada da ponte É que eu moro na estrada da ponte Nosso amor é lindo, eu só quero você É que eu moro na estrada da ponte Desde quando você se foi Carlusão Dentro do meu coração Ai filho eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução É você voltar E nós dois juntos Nos amar então Então eu acho Que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor Volte pra mim Eu te amo meu Princesa Por favor Volte pra mim Oh Oh Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca Esquecerei jamais Então eu volto A dizer amor E eu digo assim Princesa Por favor Volte pra mim Eu te amo Princesa Por favor Volte pra mim Oh O pensamento é a vida Por isso eu vivo Pensando em você É E o amor É inesquecível Você precisa saber Te amo E te quero paixão Nunca deixarei De te amar Pois se você a vida Não tem sentido Está tão ruim Princesa Por favor Volte pra mim Eu te amo Princesa Por favor Volte pra mim Oh Oh E as vezes quando eu durmo Sonho com você Do seu jeito Tentado Mas se você voltar Pra mim Te juro Princesa Te darei Todo meu amor Te amarei Mais que tudo Nunca deixarei De te amar Pois se você a vida É um absurdo Volte pra mim Princesa Por favor Volte pra mim Eu te amo Meu Princesa Por favor Volte pra mim Oh Oh Carlos Som Bancadão Washington Numa loja na cidade Eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria o fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de acari Ele disse que na feira pelo preço de um buchão Eu comprava geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de acari É sim, lá em acari Carlos Som É sim, lá em acari É sim, lá em acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande, nela você sempre passa com merreca Paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de acari É sim, lá em 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 acari Já levei o meu avô Pra mostrar que eu não minto Ele foi no troca-troca da barraca do Jacinto Meu avô trocou as calças Meu avô trocou o cinto Meu avô trocou cueca e trocou até um pinto Quando eu voltar na feira Meu avô quer ir de novo Ele está tão satisfeito que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de acari É sim, lá em 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 acari Preste muita atenção no que agora eu vou falar Se você quer transação, acari cê vai achar Se levar algum dinheiro, maloca a merreca Põe no bolso, no sapato e o resto na cueca Porque lá tem gente boa e malandro adoidado Já venderam pra um otário o morro do cocô Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de acari É sim, lá em acari É sim, lá em acari É sim, lá em acari Música Qual é DJ? Tá ficando maluco? Isso é funk ou é samba? Aí choque, solta o pancadão pra galera! Música O amigo, sim, é pra guardar no coração. O amigo é uma pessoa muito interessante. Carlos Zom! Ele é muito importante. O verdadeiro amigo é um tesouro de valor. Pois transmite alegria, harmonia, paz e amor. Nos momentos bons, o amigo está presente. Nas horas difíceis, ele nunca está ausente. Caminha lado a lado, te tratando como irmão. Quando você o magoa, ele aceita seu perdão. Jamais nos dimentirá, sempre é verdade. Não pede nada em troca da nossa amizade. Eu sei quem são os meus, você sabe os que são seus. O amigo mais amigo é claro que é Deus. Eu sei quem é um tesouro de valor. O amigo é um tesouro de valor. O amigo é um tesouro de valor. Ofende uns aos outros, chamando de inimigo Por que não dizer, eu te amo meu amigo Existem humanos, muito interesseiros Só chama de amigo, a quem possui dinheiro Mas se um belo dia o dinheiro se acabar Rapidamente ele vai se afastar Ouça por favor, o que agora eu vou falar Amigo não se compra, você tem que conquistar Não adianta tu ter casas, carros e dinheiro Se você não tem um amigo verdadeiro Não adianta tu ter casas, carros e dinheiro Se você não tem um amigo verdadeiro Olê a força, olê Força, tabajara, aloqueiro, cd Nós somos amigos, de pé até morrer O amigo não é uma forma de expressão O amigo, sim, é pra guardar no coração Muitos dizem que nos bailes só encontramos perigos Mas foi nos bailes que eu encontrei novos amigos Encontrei alegria Encontrei a emoção Encontrei tranquilidade com as galera do salão Com boa, subou a vista do salão Com boa, subou a vista Lindo, faco e camarão O yang pro mutua, pira, pecado, catarinão Muita roca, cabela, avista O pó e o mutua Alegria, chumbada A central é jovem pra Se você não acreditou no que acabamos de dizer Procure a força, tabajara, querosene Procure o leleco, procure o MC Pois o amigo pra gente é guardado com carinho Olê a força Olê, ei Força, tabajara, alô, querosene Nós somos amigos, de pé até morrer Olê a força Olê, ei Força, tabajara, alô, querosene Nós somos amigos, de pé até morrer Amor, carro, som Entre nós já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou Juro, sempre me ama Vamos lá, vamos lá Oh, 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 sempre me ama Vamos lá Sempre me ama Ah, 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 é Sempre me ama Hoje, fico triste Mas não vou guardar Nascer no coração Tantas mágoas Mas não se esqueça que são coisas do amor Eu vou sempre te lembrar Oh, 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 oh Sempre lembrar Venha comigo Amor 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 E eu Eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar Não, não, amor Não vai me deixar Vamos lá Não me deixar Ah, é Não me deixar Já não sei O que fazer assim E de repente você me abandonou Foi muito triste Foi muito triste Não me deixar Não me deixar Ah, 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 ah Não me deixar Não me deixar Oh, minha velha Tudo está a ver, vamos lá Amor Sei que não dá mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou O que? Juro Sempre me amar Vamos lá, vamos lá Oh, oh, oh Sempre me amar É Sempre me amar Ah É Sempre me amar Hoje Sigo triste Sigo triste Mas não vou Guardar a cena No coração Tantas mágoas Mas não se esqueça Que são coisas Do amor Eu vou Sempre te lembrar Oh, oh, oh Sempre lembrar Venha comigo Amor Vamos lá Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Não Não, amor Não vai me deixar Vamos lá Não me deixar Ah É Não me deixar Já não sei O que fazer assim De repente Você me abandonou Foi muito triste Tudo se ia acabar Estou querendo encontrar Vamos lá Vamos lá Se esse amor Tudo voltar Venha comigo Amor Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Não, amor Não vai me deixar Vamos lá Não me deixar Não me deixar Não me deixar Alô rapaziada, cante mais uma vez Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papo, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papo, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Eu agora vou lembrar da minha infância em Dona Lourdes Eu vinha para cá, joga a bola de cor No tempo de caufipá, eu trazia minha linha Botava lá no alto com muita alegria Eu sou o papado de vou te dar mais um valor Eu não penso em violência, eu só penso no amor No amor de uma morena que levei pro Matiopit Quando ela abriu a porta, deu de cara pra suíte Mas no amor de uma morena que levei pro Matiopit Quando ela abriu a porta, deu de cara pra suíte Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papo, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papo, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver A vida em que vivemos não tá dando pra viver Eu tenho uma família e por ela eu vou dizer Que eu lembro do passado, mas acordou no pé Estou presente aqui agora e meu futuro está à frente Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papo, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papo, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver De viver pela favela, do bom açozão Pois eu posso lhe dizer, tranquilidade tá na mão Tem, tem, tem o patrimônio, o Lodial e o Calçadão Califórnia e a Maloca, são todos meus irmãos Tem a rua, 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 2, rua, 3 Tem a rua, 4, rua, 5, rua, 6 Tem a 29 e a 40 pra vocês Alô, portão do rosa, cante mais uma vez Quero ouvir! Se é camadureira E aí? Buraco da cobra, vem trazendo na memória A sua história Eu peço a Lagoa Paz e União Por isso eu canto agora Essa linda canção Pois eu peço a Lagoa Paz e União Por isso eu canto agora Essa linda canção Quero ouvir galera do conceito Do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papo, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Carlos Som Porque sou eu amor Jelecão E o mundo é uma escola É vivendo e aprendendo A vida é um livro E vocês tem que ir lendo Pouco com Deus é muito Muito sem Deus é nada E na verdade o crime É a maior enrascada Escute meus amigos Que agora eu vou dizer E não entre no crime Que tu vai se arrepender É uma vida errada Tudo ilusão Se liga meus amigos Que não tem futuro não No começo tu arruma Dinheiro e mulher Mas no final de tudo Tu vai ver como é que é Escute meus amigos Que agora estou falando E porque nessa vida Tu está se acabando E você que é jovem Não entre nessa vida Arrumei um trabalho Antes de caber seguido E eu sou o Jelea Um cara social Cantando esse rap É para tudo pessoal Muita gente sofrendo Inocentes estão morrendo Se liga meus amigos No Brasil está acontecendo E moramos no morro Você tem que entender Nós somos sofridos Queremos sobreviver Cantando esse rap É para toda a população Para que a violência Informa a união Demorou DJ Sou eu amor Jelea Todos contextos Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Eu disse Todos contextos Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Esse é o novo trio Que chegou para arrebentar Escute camarada Eles vão dar o que falar E para mostrar para vocês Que a força é a união Ouça esse toque E reflita com atenção Ficar matando uns aos outros Não adianta não Vamos é desenrolar E fazer a união Sua mãe te pôs no mundo Para poder te ver crescer Não estrague esse sonho E a ela entristecer Sua mãe te ama muito E te guarda no coração Vem se sempre em que eu falei Esqueça isso de alemão Eu disse Todos contextos Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Eu disse Todos contextos Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Se vocês tiverem Mal caminho Precisa de uma mão Pode contar com a Brasília Dona Marta e o Estadão Esse é o trio Que é choque Meu irmão Da cuchara Da contexto E boa recepção As galeras do contexto Transmitindo a união Para jovens revoltados Que brigam no salão Eu disse Todos contextos Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Eu disse Todos contextos Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Agora eu vou fazendo A convocação geral Do bonde que a Bale Que está sempre em alta astral Galera da Teixeira Santo Cristo Jacaré Rolofote e Palmeiras São amigos de fé Cidade Eu disse Paiva Alô Alegrião Um abraço Bem responsa Pra galera Do pavão Galera Dona Marta Piri Alemão Chacara do céu Coronel É sangue bom Esse foi mais um toque Muito especial Um abraço Muito forte Acima do normal Esse foi mais um toque Muito especial Um abraço Muito forte Acima do normal Eu disse Todos contextos Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Eu disse Todos contextos Todos Carlos Som Bancadão Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio Niterói São Gonçalo Papapapá Nosso bom diabalo O morro da chumba Da fazenda saldeiro Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio Niterói São Gonçalo Papapapá Nosso bom diabalo O morro da chumba Da fazenda saldeiro Eu vou pedir agora Liberdade e união Pra zoar nesse bonde Nessa situação Somos os jovens Que lutamos pela paz Com muita fé em Deus Violência jamais Quem quiser amigo Siga o nosso dilema Dance a noite inteira E não arrume problema Por isso amigo Nós somos bem-vindo Em qualquer dos bailes Que estamos indo Seja no bonde Ou seja no trem A emoção se explodiu No tremendo vai e vem Abalou São Gonçalo Niterói Rio de Janeiro Morro da chumba Da fazenda E o salgueiro Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio E o Niterói São Gonçalo Papapapá Nosso bom diabalo O morro da chumba Da fazenda Salgueiro Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio Niterói São Gonçalo Papapapá Nosso bom diabalo O morro da chumba Da fazenda Salgueiro Mas vou chamar as galeras Pra zoar nesse embalo Começo chamando Rocha coroado União de neves E o porto da pedra Um abraço pra cuque Amassada a favela Menino de Deus Lindo parque mutuar Coruja porto velho Torcida jovem flá Galera responsa Que não dorme no ponto É o galo branco A roto marimbondo Vem chegando no baile Com muito amor Barreto de Niterói Trindade e caçador Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio E o Niterói São Gonçalo Papapapá Nosso bom diabalo O morro da chumba Da fazenda Salgueiro Carmo som Eu sou ele A sua mãe do Pantanal Que lindo Pantanal é paz e amor Oh, 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 oh Tá valendo É amigo Pantanal é paz e amor Pois vou contar uma história Que é na moral Escute meus amigos É sensacional Pelo som, irmão Eu vou te dizer Surge um baile bom Pode vir pra ver Baile punk Amigo é por um lazer Oh, oh, oh Que lindo Pantanal é paz e amor Oh, oh, oh Tá valendo É amigo Pantanal é paz e amor Pois vou mandar uma letra Que é na moral É para os amigos Do Pantanal Parada de Lucas Só paz e amor Eu não posso esquecer Bogó do bom pastor Que tungo Guaporé Ilha do governado Oh, oh, oh Que lindo Pantanal é paz e amor Oh, oh, oh Tá valendo É amigo Pantanal é paz e amor Pois uma triste história Me fez lembrar Do nosso ex-irmão Que não vão mais voltar Eles foram para outro lugar Pois foi viver com Deus E bem lá estará Daqui pra frente Só posso chorar Oh, oh, oh Que lindo Pantanal é paz e amor Oh, oh, oh Tá valendo É amigo Pantanal é paz e amor Pois uma coisa boa Chegou aqui A nossa equipe Trouxe os MC Por isso, amigo Vamos aguardar Pois ela nos chamou Vamos se apresentar Marcinho Eu sou o Ilha Somos do Pantanal Eu sou o Ilha Somos do Pantanal Oh, oh, oh Que lindo Pantanal é paz e amor Oh, oh, oh Tá valendo É amigo Pantanal é paz e amor Liberta DJ Estava me lembrando Como era antigamente E vi o mundo hoje Totalmente diferente Os idosos dizem Que o funk é pra mimão E quem passa a noite fora É vira imaginal E que nos testamentos Estão escritos Tudo isso Começamos no final E terminamos no início O nosso horóscar Altamente controlado E assim como o robô Com os sacos programados É o nosso viver Saiu no meio do salão Lutamos com o pai na mente Para sermos campeão Realmente o funk faz A gente contribui Com algum tipo de hipnose Que gotemos dentro de si Nossas armas Nossos corpos Não nos fornam Se descanso Andou pelas Corna e bamba Nos envolve E é um balanço Um balanço de intriga Morte, brigas e facadas Solte o pombo da paz Violência não leva a nada O Brasil é um país Elevado a mortandade Muito espesso Que é onda Fuma afro da maldade Parei de cheirar pó Ouça agora o meu conselho Vê como estão seus olhos No alcance do espelho O seu corpo não se vê Parece até papel Você vai subir mais cedo A escadinha do céu Sua visão se apaga Fica em um breu total A escuridão te toma E te faz irracional Pare e pense ouça Enquanto ainda há tempo E curto o baile Foi que sem causar O mau exemplo Com o exemplo distinguido Apresento os imortais Exemplos de mulheres Sem valores morais O som da violência Coa em todo lugar E as equipes lutam Pra isso tudo acabar E os jovens dominados Não conseguem perceber Do jeito que estou Resolvam o futuro Não vão ter O Brasil só fica a morte Da famosa Daniela Um ator influencial Pela cena de novela E a causa ninguém sabe Ninguém pode compreender Uma morte ou tesourada Procomotivo obter Se a psicopata Não devia estar solto Andando pelas ruas Tirando a vida dos outros E nas ruas do Japão China, Holanda, Irlanda, China Iraque, Inglaterra, Golávia, Argentina Colômbia, África Venezuela, Espanha Emira de Israel Itália, Ira, Alemanha País distaçado De homens santificados E por mais de todos O Brasil é um diplomado Eu lanço o meu rap Na melô da borboleta Mostro ao país inteiro Que a coisa está preta E se a coisa está preta Ninguém toma seu lugar Acreditam no futuro E decisão não quer tomar O futuro imprevisível De atitude tão esquiça E o povo revolta Com uma radicão Vem um vacilão De bobeira no movimento Sei que tá mancando A massa tá sacando Já tamo ligado No procedimento Simpático ao fruto Não é do justo Porque dos irmãos se desfaz Errado vira certo Se acha esperto Só fortalece O tempo não é de procedência Se mostra no dia a dia A causada A simpatia Já tá virando Epidemia Falei uma vez Eu tô bolado E novamente eu vou falar Pra curar safado É bom tá ligado Vacina Bala de AK Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu bom de bolada É um perigo Comédia fodido Garoto metido É só cartuchera de bandido Porque É Ele vive na sombra do patrão A grata vagabundo É sua profissão Confunde ganância e ambição Simpatia, comédia Vacilação Vive na sombra do patrão A grata vagabundo É sua profissão Ele confunde ganância e ambição Simpatia, comédia Vacilação O simpático Para de formar Caô O simpático Para de formar Caô Mais O simpático Para de formar Caô O simpático É Para de formar Caô Como a radical Vem do vacilão De bobeira no movimento Sei que tá mancando Amassada sacando Já tamo ligado no procedimento Simpático Não é Porque dos irmãos se desfaz Errado vira certo Se acha esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio O proceder Se mostra no dia a dia A causada A simpatia Já tá virando epidemia Falei uma vez Eu tô bolado E novamente eu vou falar Pra curar safado É bom tá ligado Vacina é bala de AK Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu bonde bolado é um perigo Comédia fudido Garoto emitido É só cartucheira de bandido Porque Ele vive na sombra do patrão A grata vagabundo É sua profissão E confunde ganância e ambição Simpatia, comédia Vacilação Vive na sombra do patrão A grata vagabundo É sua profissão Confunde ganância e ambição Simpatia, comédia Vacilação É O simpático Para de formar Caô O simpático Para de formar Caô O simpático Para de formar Caô Ei, compadre, se liga Que vamos dizer O rap da galera Vamos cantar pra você Ei, compadre, se liga Que vamos dizer O rap da galera Vamos cantar pra você No baile da supertens Começamos a falar Da rapaziada unida Que comando lá do ar Pirambo, Carlito Montese, Malbina Recejana, Calcaia Receio, Goiabeira Grafiteiros, Itaoca Pantanal, Pia, Marta A Pei e o Castelo E o bonde da Jurema Piloto, IGBP, Monte Castelo e Marechal Maracanau E o bonde do Mangueiral Havaianos, Jockey Club E o bonde do Paquito Planalto, Pice Planalto, Pice Bom Jardim é o mais bonito G, T, N, C, M E a Rua do Fogo Guerreiros Da Patelândia Vem curtir o baile de novo Olavo, Bila, K, Santinês E C, A, V, D, S, Morro Do Galho Presidente, Kennedy Vila, Peri Itaperi O Morro do Ouro L, V, D, Centro C, B, B, Curte de novo Esse é o lá do ar Que curte o baile com gosto É os leões da Tupi Quem não viu vai ter de novo Ei, compadre, se liga Que vamos dizer O rap das galera Vamos cantar pra você Ei, compadre, se liga Que vamos dizer O rap das galera Vamos cantar pra você Os bailes da Superdense Lá do A disse a você Agora vamos mandar E o bonde do lado B João 23 Verdes, Mares, Piedade C, N, G, X, R E o Gereissade A la Ange, a la Play A la Oeste, a la Cruel A la Jovem, a la Sharp A la Granja, a la Fiel Cane, Désio, Industrial E, S, T A, Caracuzinho, a A, Capé É o lado B A, A, Verde, Santo, Inácio Com sucesso e Ceará, Mô Barre, Vila Velho F, X e o Olavo Praça da Fuma Mácia, Feio da Estação Pode ir aí, São Miguel Sossego, todos os irmãos Malguina, Genival UPRC e São Francisco Praia, Tiracema Guanabara e o Paraíso Ei, compadre, se liga que vamos dizer O Rap das Galera Vamos cantar pra você Ei, compadre, se liga que vamos dizer O Rap das Galera Vamos cantar pra você Os bailes da Superdense A IP disse a você Agora vamos mandar Pro bonde do lado C Alto do bode Barroso O D, A, K, J, C, Colônia Serrinha e o Riacho Reino Encanto até queimando Esse é o lado C Só quer saber de dançar Bonde do poste da Boba E o Jardim América Se você não tá ligado Lado C só tem irmão É o bonde da Santa Rosa PDB e o Pacão Esse bonde é maneiro O baile é que conduz É a praia do futuro Já se pede e serve luz Nós todos somos banqueiros E curtimos a legal É o bonde da RCM Castelão e o Areal Lado C é chapa quente O bonde já tá formado Mangueira e o Tocantins E o Mulão do Gramado Mas o Sar e CDM Acabaram de chegar Junto com o Parcarachá E o Doze Lagamar E pra quem não aprendeu Esse aprenda com certeza Esse é o novo rap Das galera de Fortaleza Galera, só que legal Me curti só com a Gigante Sou o Miller Sou Xandinho Da equipe Superdance Ei, compadre, se liga Que vamos dizer Do rap das galera Vamos cantar pra você Ei, compadre, se liga Que vamos dizer Do rap das galera Vamos cantar pra você Ei, compadre, se liga Que eu vou dizer Ei, compadre, compadre, compadre Compadre, compadre Ei, compadre, se liga Que eu vou dizer Ei, compadre, compadre, compadre Unidos Unidos!